E olha essa vista que incrível pessoal, eu imagino que vocês são lugar de se pôr como escritório né, olha, é o escritório é aqui mesmo onde se assina e tal e é um estabelecimento que vende botijão, gajo nesse caso, então as pequenas mini mercearias que vendem e lanchonetes também que vendem algumas coisas para as crianças e essa é uma Olá meus amigos tudo bem com vocês eu sou Nathaniel Guambi do canal pedaço africano este que é o meu que eu tenho que o nosso pedaço africano eu sou de Moçambique estou atualmente aqui em Maputo KTM pessoal então continuamos com os nossos vídeos hoje a gente vai mostrar algo muito muito detalhado a gente vai mostrar um pouco do nosso bairro inteiro assim como uma vista panorâmica lá no fim ou ao decorrer do vídeo mesmo mas não vamos poder mostrar com detalhes por conta de outras coisas que eu vou explicar ao decorrer do vídeo então pessoal primeiro vamos lá frente para poder quem estava com muitas saudades da família aqui para só dar um tchau e a gente começar aqui com a nossa produção vocês vão gostar desse vídeo porque vocês vão poder conhecer o nosso bairro todinho de cima para baixo então é isso aí simbora pessoal já está na hora de tomar café da manhã eu já tomei o meu café da manhã já saí fora mas eu tenho um exemplar aqui do meu prato pessoal temos uma salada e umas poucas batatas aqui e a mamãe também ali com a Fernanda oi mamãe como está oi mamãe como está oi mamãe como está aqui olha só pessoal esse aqui é como se fosse um almoço porque já são 12 horas né então a gente temos mata bicho é mata bicho é almoço ah essa aqui para nós é almoço é as duas coisas desse caso e aqui temos a Fernanda Oi Fernanda olá pessoal e é claro pessoal a gente começa logo mostrando a tipo de construção que a gente tem aqui né temos essas casas aqui é o terreno de casa nesse caso né ali a casa da minha do meu avô que já falecido e aqui casa do meu tio e aqui temos a nossa casa neste caso então e o muro praticamente a maioria dos muros que tem aqui são feitos de chipinhos que eu vou mostrar mais lá para frente né e vou apresentar mais coisas aí para vocês tente se locomover com mais rapidez vou chamar aqui o meu amigo Jacílio porque meu irmão é que tinha ficado com a moto parece que levou ela para ele concentrar consertar nesse caso alguns problemas com ela mas é isso aí o trabalho que não vai parar então pessoal aqui tudo isso pertence a mesma casa nesse caso como vocês estão a ver eu lembro antigamente aqui tinha um quintal imenso antes de meu avô fazer a construção dessas casas que vocês estão a ver né porque a parte dali que a casa da minha mãe do meu tio é aqui que era a casa principal é a casa principal neste caso do meu avô e aqui temos a casa do meu tio e aquela partinha que é a parte que ele está alugando nesse caso e também aqui temos esse tanque aqui né temos esse tanque que que a gente usa como um reservatório né mas agora precisa de uma limpeza e um motorzinho aqui para poder puxar a água para distribuir nesse caso o tanque é bem fundo nesse caso além de ver para aqui para cima para baixo também ele é bem fundo este lado temos uma pequena venda né olha só que vende para a comunidade vende daqui da nossa região também usa olinda lá que está como está um frio né tá ali a deliciar-se do do sol neste caso tem muita gente que acha que a áfrica é só muito mas muito calor para vocês terem noção ontem chegou até 11 graus no mínimo né por aí duas horas já estava por aí 11 graus então é muito muito frio inclusive pessoal a minha irmã olinda tá aqui de meia de tanto frio que tá então pessoal de uma e de outra forma o brasil me ensinou um pouco a descobrir um pouco sobre mim eu estou descobrindo que tem muita coisa na verdade que eu tinha que ter feito antigamente que eu não fiz por aqui sobre o termos de produção de conteúdos que eu não fiz né mas com esse tempo todo eu acabei descobrindo um pouco mais sobre explorar e tal sobre mim e hoje eu acho que eu vou fazer alguma coisa que vocês vão gostar desse vídeo por isso que é importante se manter aí ligado e se não é inscrito também se inscrever porque bem aqui tem algo importante aqui que tem algo importante sobre o meu começo olha só pessoal aqui eu acabei de caminhar um pouquinho ali na minha casa e aqui é onde tinha o salão que eu iniciei a cortar o cabelo então o salão partia daqui até aqui agora eu acho que são casas para aluguel nesse caso então e aqui também podemos ver os muros são feitos de espinhosos que é uma cerca viva que tem uns picos olha só que tem uns picos então a maioria das casas por aqui o muro né é é sobre essa cerca viva né se ela é bem produzida neste caso ela bem produzida nesse caso fica muito linda ela se cercam ali olha só ela fica muito bonita corta e tal fica tudo bonitinho até tem algumas casas de muros né de pessoas com mais condições nesse caso nesse bairro né olha só que é por exemplo aquela casa mas pelo menos aqui nesse bairro em que não estamos pelo menos as pessoas têm condições básicas eu vou mostrar um outro lugar lá mais para frente que vocês vão perceber que o revestimento das casas e tal é bem diferente desse bairro que eu estou esse bairro é onde é um bairro que as pessoas têm as condições mínimas pelo menos para poder viver e aqui é uma loja chamado de chipamanin que as pessoas que estão aqui nós aqui do bairro vem viemos para poder comprar algumas coisas vou entrar aqui para poder ver o que na verdade se vende por aqui na chazona mas da vasco como está então quem lembra do madala vasco aqui que apareceu lá dançando lá na festa do vovô que lembra eu acho que lembra como está aqui também então pessoal essa é a loja do madala vasco que ele revende aqui mexas né como vocês sabem as nossas nossas irmãs as nossas mães africanas usam essas mexas para poder transar o cabelo né o nosso cabelo não cresce tanto assim como de vocês aí então eles usam essas mexas aqui tem um exemplar né aqui eu acho que dá para ver olha só tem um exemplar eles traçam e fica assim e aí no Brasil também viu um pouco das pessoas traçam essas pessoas traçando essas mexas aqui e também vende algumas coisas aqui sobre as mulheres e homens misturados como vocês podem ver aqui tem perfumes e também tem algumas coisas para pintar aqui as unhas os brincos como vocês podem ver aqui olha só essa parte era toda e aqui também o madala vasco costuma revender as coisas algumas capulanas por aqui todas penduradas e lá na frente a gente pode ver algumas capulanas e também algumas coisas tipo joia, joia, terria olha só temos aqui olha só essa cruzinha é muito linda olha só e também o madala vasco quando é época da entrada da escola ele revende também material escolar então esse é o material escolar que ainda tem por aqui também a gente compra chinelos também por aqui lá embaixo então eu não sei o certo definir é como se fosse um pequeno supermercado de roupas por aqui caminhando mais um pouco a gente encontra esse estilo de baraca que vocês estão a ver aí olha só é mais um estilo de baraca que temos aqui para comprar coisas para encarar aquele tipo de baraca é a baraca que tem um pouco mais sobre comer é como se fosse uma mini mercearia né tem lá frangos pedaços de frangos porque aqui a gente também compra frangos em pedaços e também logo descendo dessa mesma rua que vocês estão a ver a gente vai dar diretamente na escola secundária infelizmente eu não pude estudar aqui porque eu acho que só tivesse estudado aqui essa escola eu não ia eu ia brincar muito por ela estar perto da casa então eu ia faltar em muitas aulas mas eu estudei em uma outra escola que fica eu acho que há cinco quilômetros para frente eu estudei nele temos as pequenas mini mercearias que vendem e lanchonetes também que vende algumas coisas para as crianças e essa é uma baraca bem muito famosa aqui nesse nosso bairro que vende também tigelso que também revende lanches para as crianças por aqui e a escola inclusive é esta daqui inclusive pessoal essa é a escola né do nosso bairro da catembe nem falamos de que bairro a gente fale aqui do lado do meu amigo Jacílio e vamos filmar um pouco aqui aqui para vocês puderem ver então a essa rua pessoal é a rua da escola secundária né aqui tô a detalhar aqui para vocês puderem ver tal como vos disse que aqui no bairro também temos alguns muros feitos aqui da alvenaria e outros também feito da cerca viva então pessoal essa que acabei de mostrar é a escola secundária né que tem não sei se é a mesma coisa primeira ser segunda ser mas as pessoas entram ali a partir de sétima classe sétima tem de primeira a décima segunda para poder terminar o ensino acho que o ensino médio nesse caso né para depois ir à faculdade e tal então continuando aqui mostrando o bairro nesse caso já pode ser para o lugar que as pessoas mais se encontram né vou mostrar porque e aqui a gente encontra algumas algumas baracas alguns bares que as pessoas revendem os seus produtos e tal e temos esse lugar que é um restaurante e bar né então vamos continuar um pouco de fundo para lá e aqui temos essa lojinha aqui que tem um revendedor de perfumes algumas coisas de homem olha só e aqui uma baraquinha aqui quando as pessoas passam nesse caso voltando da escola e tal compram as coisas ali estamos descendo para a famosa rotunda e aqui também você encontra roupas que estão revendidas aqui no nesse modo né nesse estilo que são roupas roupas já usadas nesse caso que chamamos de calamidade aí você chamou de brechó então pessoal chegado aqui você encontra o centro que é na rotunda nesse caso e a rotunda tá lá embaixo vocês chamam de balan outros lugares é retorno já esqueci mas algo algo parecido né então aqui é que tem o retorno e agora se tornou-se um pouco centro dessa nossa pequena cidade pequeno município né então aqui a gente encontra algum alguns salões de barberia e tal inclusive eu iniciei aí depois de cortar lá eu vim cortar aqui na rotunda nesse salão aqui que vocês estão a ver aqui e aqui também temos o Adelino e aí Adelino e na boa na boa pá a bom tempo né então ele também é um dos mestres aí que me ensinou aí a cortar cabelo e agora ele ainda continua aqui nesse estabelecimento também também temos o Tony Tony na boa pá então tá aqui a trabalhar e também temos o mestre quem lembra do mestre ali inclusive ele que está a cortar cabelo ali beleza na boa na boa então tá a cortar cabelo aí olha aqui aqui é os melhores cortes que saem aqui né eu sempre corto por aqui ou lá em cima neste caso aqui é um estabelecimento que vende botijão né gajo nesse caso então a gente vem com gajo aí a gente troca e compra o gajo por aqui e ali é um talho então na frente vocês vão ver a maior mercearia né que muito dessa comunidade vem e compra né é a maioria dos mercearias grandes que temos por aqui são pessoas pessoas que vêm de outros países da África como Burundi se não for é país da África por vezes é países asiáticos como Bangladesh Índia Paquistão então essa é uma loja nesse caso de um burundês nesse caso é uma loja grande aqui é uma mini mercearia bom pessoal essa é a famosa rotunda nossa aqui né que é uma estrada que acabou de ser inaugurada eu acho que foi inaugurada por aí 10 anos 2019 nem não existia até já então às vezes a gente também compra materiais por ali aqui tem outro lugar também compramos material portas essas coisas todas aí vamos fazer uma pequena travessia aqui então pessoal aqui é onde também as pessoas param para poder pegar o seu ônibus lá na frente tem um ponto de ônibus lá pegam seu ônibus para poder ir para a cidade porque a gente pertence o Maputo né mas é como se fosse um distrito tem uma água que separa vamos mostrar isso tudo ainda nesse vídeo tão importante é só ficar aí esperando então pessoal aqui as pessoas que vão para a cidade que também como tem um pedágio lá às vezes as pessoas deixam os seus carros aqui para quando voltar da cidade aí levam caro e vão para os seus bairros né então logo vão ali na parada de ônibus pegam o o chapa o famoso chapa que nós chamamos aqui e vão para a cidade chapa são esses mini ônibus que vocês estão a ver passando sempre por aí e também também por conta do pedágio ser muito caro vocês não imaginam noutros noutros distritos o pedágio nesse caso são por aí quatro reais e aqui eu acho que é o triplo né do quatro reais então aí as coisas não não funcionam aí as pessoas preferem deixar o caro aqui para não poder pagar o pedágio então pessoal saímos de lá agora quero vos mostrar a escola primária que foi onde eu fiz a quinta classe eu acho que até sétima né então essa é uma escola primária daqui vou dar uma volta aqui é uma cantina mas parece que agora é tipo onde faz-se uma digitalização copia essas coisas então tem pessoas aqui estudando e o incrível mesmo é porque vocês escolas aí a maioria são todas de ar condicionado vidro fechado vocês podem ver as escolas só a partir do ensino eu acho que não sei se eu ensino que é só a partir de faculdade e também instituto que tem essas salas refrigeradas nesse caso mas essas aqui não são refrigeradas depois de fazer uma certa classe antigamente era sétima agora é sexta as pessoas passam para outra escola que eu acabei de mostrar que a escola secundária então pessoal depois da gente sair da escola e tal aqui a gente vai encontrar um lugar que a gente compra material para construção inclusive quem lembra a gente comprou aqui material para poder construir a casa que está lá mais para frente da dona Adelaide aqui nesse caso então aqui neste caso é um estaleiro de um amigo nesse caso que também revende muitos blocos olha só muitos blocos ferros sacos de cimento vou me aproximar porque como já pedi autorização sendo que a maioria dos lugares aqui eles têm que pedir autorização eles se sentem mal por serem filmados e tal então então ainda não é a realidade por aqui mas como temos alguns amigos que a gente faz aí durante a vida eu vou mostrar aqui para vocês aqui que fica o material nesse caso cimento tá ali então eu acho que um saco desse de cimento custa aproximadamente 50 reais né nesse caso temos aqui ferros às vezes revende chapas e um monte de coisas e olha só vocês viram os blocos que a gente usa por aqui né são bem idêntico com os voces né mas aqui ainda não tem aqui eu vi que aí usam esse mesmo bloco para fazer canaleta alguma coisa tipo repartem o bloco repartem o bloco neste caso coloca um cimento colocam ferro e tal para poder fazer a viga mas aqui a compra ferros e faz do outro modo então pessoal como vos disse que aqui era um estaleiro de um amigo neste caso que eu comprava muito dos materiais para fazer nossos serviços sociais aqui então vou pedir né uma hora aqui para poder explicar neste eu vou pedir a irmã dele para poder explicar aqui que é também uma funcionária desta pequena empresa desse empreendimento neste caso como é que eles fabricam os blocos e outros materiais que são fabricados aqui Olá Olá tudo bem aqui também tudo bem tentei procurar um nome com uma cidade com seu nome lá mas pena que eu não fui essa cidade fica em em Manaus agora se apresente por favor Olá eu sou a dirse reis por essa razão que eu perguntei a ele se poderia ir até lá no Brasil porque eu investiguei que lá tem um estado com o meu nome dizem reis mas enfim uma cidade eu acho que é uma cidade uma cidade então é poderia nos dizer um pouco como é que vocês iniciaram a abrir este lugar e tal como é que Como é a produção por aqui? Bom, começamos com um pouco, né? Com cimento, com blocos. Era muito antes de nós teríamos outros produtos. Era cimento de blocos. Era feito até no chão, na máquina. Então, muito antes de... Vou mostrar lá como está agora. E produzíamos... Só vendíamos também cimento, alguns ferros. Com um pouco tempo, fomos vendidos nos estribos. Aqui. Esta é a máquina onde produzimos os estribos. E esta máquina serve para a produção dos estribos, né? Somente. Estribos, pessoal, são estes ferros que são colocados para poder fazer a viga geral, neste caso, os pilares, né? Da casa, neste caso. Então, esta é a máquina que aqui. Sabe um pouco fazer? Sem fazer. Mentira. Me prova. Gosto disso. Não tem nenhum ferro cortado. Não tem? Não. Mas ela diz que sabe. Então, um dia a gente passa aqui para ver se tiver um ferro cortado para ela fazer. Então, vamos continuar lá para ver a nossa... a vossa produção aqui de blocos. Como já tinha mostrado, desceu o galpão. Então, atualmente vocês fazem a produção na máquina, a mão, como é que é? Agora é na máquina. E os blocos? Tipo, é na máquina e na mão? Não. Ou não? Agora pararam de fazer na mão? Sim. Tá bom. Então, pessoal... Era muito pesado também para eles, não? Ah, sim. Agora... Também é melhor a qualidade do bloco. Uhum. Então, pessoal, aqui é onde colocam os blocos para secar. Olha só. Esses blocos aqui acabam de sair. E vamos avançar um pouco mais para frente. Então, pessoal, tem muita gente aqui em Moçambique que empreende muito e gosta de empreender. Moçambicano é igual um brasileiro. Gosta muito de empreender, não gosta de ficar em casa. Como vocês estão a ver, tem jovens aqui trabalhando e também com esse empreendimento e outros vários. Então, essa é a nova conquista. É. É isso aí. Então, pessoal, essa é a nova conquista. Os blocos aqui, né? Que estão aqui serem... Essa é a máquina que faz os blocos. Na boa? Claro. Tudo bem? Olha o barulho dessa máquina, pessoal. Então, parabéns aqui pelo empreendimento. Também revendem arreia e pedras nesse caso, né? Eu também estou passando várias esferas. Hã? Que pô? Olha, diz minha luz também. Hum... Aqui nesse... Nesse... Nesse container, né? Nesse pequeno container. Onde serve como escritório, né? Olha... É o escritório. É aqui mesmo onde se assina e tal. E... Muito obrigado. Eu estava a dizer muito obrigado aí por ter mostrado aqui o teu trabalho, o vosso empreendimento. É muito bom também incentivar alguns jovens que talvez nesse momento estejam a ver. Quem está a tomar conta disso, pessoal, são jovens, assim como eu, como... Da idade dela na frente e tal e da idade do nosso amigo Jacílio. Então, isso é muito inspirador, nesse caso, ter um empreendimento desse. Me inspiram também a ter um desses. Então, muito obrigado aí por ter concedido essa pequena entrevista. De nada. Obrigado a nós. Eu vou pedir para deixares o... sei lá, o seu Instagram, né? Instagram? Aham. É... O meu Instagram é ali... Dircilreis. 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 Então, pessoal, é esse daí que está a passar aí. Ela, às vezes, faz uns vídeos quando pensa, né? Ahahahah. É... Faz uns vídeos meio engraçados lá, né? Não é? Então... Só para passar o tempo mesmo, então... Só para passar o tempo. Vão lá, sigam ela também, acompanhem. Também vão ver as aventuras que ela faz aqui, fazendo esse trabalho aqui neste caso. Então, foi um prazer. Muito obrigado. Tamo junto. Então, pessoal, onde estamos agora é o chamado Hotel Marisol, né? Que foi um dos primeiros hotéis daqui, mas agora já tem vários. Mas esse é o principal porque é por estar perto do mar. Também tem umas escadas que você anda mais para frente. Tem um negócio bem bonito lá em baixo. Então, vamos sobrevoar para vocês verem como é que é. Então... Olha só. Agora vamos avançar para poder ver. Agora estamos na parte um pouco mais nobre. É... Menos movimentada, como vocês podem ver. Depois daqui já não tem um outro bairro mais nobre que esse por aqui, né? Estão a ser construídos outros bairros mais para lá. Mas esse é o antigas. É o bem conhecido. Os turistas quando chegam por aqui, já chegam e... E se hospedam aqui nesse hotel. Hotel Marisol, neste caso. E aqui também acontecem vários casamentos e tal. Isso. Galeria. Hotel Marisol. Daquele lado a gente pode encontrar o quê? Vamos encontrar a praia, né? A praia daqui da Catembe, que é muito conhecida por aqui na cidade de Maputo. O pessoal, quando está muito quente, neste caso, eles saem de lá das casas deles. Que é bem quente lá mais para a cidade. Aqui é menos... Aqui é um pouco frio, né? Eles saem de lá e vêm para aqui, né? Para poder deliciar-se dessa orla. E existem rumores que essa estrada toda que vocês estão a ver aqui. Foi feita por um... Por dono desse hotel, né? Desse hotel aqui para poder facilitar a transição dos seus clientes, nesse caso, né? Porque antigamente, antes de eu ver a ponte, usavam mais a travessia de barco Maputo-Catembe. Mas atualmente, agora, já não se usa mais essa travessia. Porque tem a ponte que foi inaugurada em 2019. Da noite! Música Música Estamos, neste momento, se aproximando da zona mais precária desse nosso bairro, né? Coisa mais triste, nesse caso, né? Que as pessoas foram e construíram em lugares que têm enchentes, nesse caso. Então, se aproximando lá, eu vou tentar sobrevoar muito por cima. Porque as casas são precárias. A maioria das casas aqui em Moçambique são precárias. Tipo, a casa em si pode estar boa, mas casa de banho e tal, não tem aquele fechamento por cima. Então, a gente tenta sobrevoar quando for nas casas precárias, muito longe, nesse caso. E também, esse bairro é o bairro que a gente construiu a casa da dona Adelaide. Mas também torna-se muito difícil construir essas casas nesse bairro por conta do governo, né? Neste caso. Porque o governo já limitou as pessoas. E esse lugar, pessoal, é muito afetado pelas calamidades, né? Por mais que chova dois, três dias, aí as casas ficam debaixo da água. Pensam debaixo mesmo da água, né? Então, o governo começou a limitar. As pessoas não devem mais construir por ali. E por ser a capital aqui, né? Então, é o lugar que mais vamos atuar nas cestas básicas e tal. Eu tenho um projeto maravilhoso que vocês vão gostar aí, né? As casas ficam muito difíceis de fazer. Porque a gente faz meio que escondido do governo e tal. Até porque eles têm razão. É o lugar que não deve mais se habitar nesse caso. Mas tem outros bairros por aqui que vamos tentar visitar e tal. E também, né? Nesse caso, vamos tentar mostrar esse bairro que fica praticamente embaixo da ponte. É um pântano todo ele. Então, aproximando lá, vocês vão poder ver este lugar. Então, vamos mostrar um lugar que era muito, mas muito visitado. Aí ele ficou meio não visitado. Por quê? Porque as pessoas já usam a ponte e tal. Enquanto antes usava-se um barco, né? Um ferry boat para poder atravessar e voltar, atravessar e voltar. E atualmente já não se usa mais. Mas com isso, as pessoas vêm nos domingos e tal. Para poder fugir do calor da grande capital, né? Para poder vir até aqui. E aqui onde nós estamos. É mais um lugar para a restauração. Essas coisas todas. Olha só. Aqui tem restaurantes que é muito visitado. Inclusive, aquele restaurante que está ali na frente. Chama-se restaurante O Farol. É muito visitado. E nós somos ricamente abençoado por coisas do mar, né? Então, coisas do mar. Para nós lá, a gente não tem muito consumo. Por conta de quando chegam eles já levam para revender para esses que estão em restaurantes. Mas a gente consome alguns peixes. Inclusive, tem um peixe chamado Magumba. Que eu já levei para Chimoio e tal. E foi maravilhoso. E lá embaixo, vendem esse peixe com Chima. Se a gente encontrar, já vai matar saudade de Chima ainda nesse vídeo. Então, chegando agora, pessoal, na famosa ponte, né? Parece que vai rolar um porto de soro maravilhoso. Aqui está meio nublado. Mas a gente vai tentar sobrevoar na ponte para poder vos ver. Inclusive, tem uma informação. Essa ponte é a ponte mais suspensa da África. Para vocês terem noção. Mais suspensa da África. Então, pessoal, esse é o lugar que eu tinha falado para vocês. Que era muito frequentado. Agora só é frequentado nos sábados e domingos, né? A famosa ponte, né? A antiga ponte. Agora tem a nova ponte. Mas não tinha ponte. Então, aquela ponte é que o pessoal acabou apelodando na ponte. Aqui é a famosa ponte. Se quiser curtir uma boa praia e tal. E vem aqui com aquele peixe magumba e tal. Que é um peixe bem tradicional daqui. Que é feito com Chima. É aqui mesmo que você vem e delicia eles. E também há muitos pescadores que desembarcam seus barcos aqui. Então, os revendedores de peixes também vêm por aqui para poder levar os peixes. E revender lá no bairro onde começamos a filmar hoje, né? Estamos filmando muita coisa. Esse é o nosso bairro. É praticamente por essa região que eu ando. Ainda tem outros bairros divididos, né? Pelo município. Mas esse é um pouco do nosso bairro. Então, vamos mostrar aí. Aqui nesse negócio azul. É onde era a antiga bilheteria, né? Aqui se vendiam bilhetes para poder entrar num grande barco que eu vou mostrar lá. Vocês vão ver aí. Vou sobrevoar para vocês verem. E aqui, né? Ainda tem um pouco de movimento. Tinha umas bombas. Acabaram falindo também por conta desse movimento que não tinha, né? Então... Mas o lugar é bem calmo, bem organizado, pavimentado e tal. Como vocês podem ver aí. Agora vamos descer lá para a praia para vocês puderem ver um pouco sobre a praia. Por aqui, né? Também vou mostrar alguma coisa lá. Simbora! Então pessoal, essas são algumas baracas que as mamães por aqui vendem os peixes que saem daqui desse mar, né? Então, vamos agora descer. Vou mostrar a famosa e antiga ponte, né? Eu vou mostrar as embarcações que por aqui funcionavam, né? Para vocês terem noção. E olha essa vista. Que incrível pessoal! Eu imagino que o Salguardo se importou. Deve ser maravilha! Maravilha mesmo! E por aqui a gente pode também encontrar essas embarcações que os pescadores, né? A maioria desses barcos de pequeno porte que usam para poder navegar e tirar o pescado por aqui. Olha só! E essa embarcação amarela que vocês estão a ver. E essa daqui, essa daqui parece que ainda funciona. E ela vai até o... Temos aqui uma ilha chamada de Ilha de Nhaca. Vou procurar um dia para ir conhecer lá. Ainda tem muita coisa. Estou animado para mostrar um pouco. Quase não durmo. Eu durmo sempre tarde, gente. Eu durmo sempre tarde para acordar. Só que a vantagem de dormir tarde é que você acorda tarde também. Então, aí, durmo tarde duas horas e tal. Com ansiedade de acordar para gravar. Aqui, muita coisa que eu quero mostrar para vocês. Por quê? Porque o Brasil me fez, me ensinou, né? Tipo, mostrar conteúdo de uma outra forma. Então, eu espero que vocês gostem desse novo estilo de conteúdo, né? Que já é o estilo que eu vinha fazendo aí no Brasil. E vamos ver como é que eu vou fazer por aqui. A gente ainda vai também na aldeia. Então, quem está com saudade da aldeia, em breve a gente mata essas saudades, tá bom? Então, aquela embarcação que usamos e essa embarcação é usada mais para ir para a ilha. E essa embarcação está super parada. Eram duas embarcações. Eu acho que outra embarcação já foi usada para ir em um outro lugar e se embora agora. Antigamente, esse lugar servia como um lugar de todo mundo desses bairros se encontrarem, né? Aí, vinha o bairro Chamstava, Aldeia, Marinha. São bairros que nós temos aqui. Então, se encontravam sempre aqui. Aí, todo mundo se conhecia da Cateme. Então, a partir daí, todo mundo da Cateme passou a se conhecer. Neste caso, né? Olha só. Não é exatamente uma ilha onde nós estamos. Esse é o barco. E o sol está grandão. E parece que vai estar bonito em breve, hein? Então, vamos avançar. Olha só. Essas águas aqui não são tão limpas assim como outras águas, né? Porque... Pensa em uma cidade. Pensa em um país que tem praias lindas. É o Moçambique que tem praias muito lindas, assim como o Brasil. Caralho! A gente já tem que aplicar aqui, né? É verdade. O pessoal estava aqui a conversar com o antigo cliente. Estava a falar que mais benção. E mais benção pra ti também, né? É isso. Então, pessoal. Essa é a ponte, né? Agora, só usam aqueles barquinhos pequenos. Já não usam aquelas embarcações grandes. Porque pouca gente já vem pra aqui. Então, as empresas aí acabaram falindo e levando. É... Reinventando-se, né? Tipo, colocando em outros lugares pra poderem funcionar. Outros lugares que ainda é assim, né? Ainda não tem essa ponte toda que vocês estão a ver aí. Então, pessoal. É isso aí. Agora, nós vamos tentar sobrevoar aí pra vocês verem por cima como é que é. Vai ficar muito lindo. A vida não é fácil por aqui. Mas tem o dever de construir. Se meu pai do céu me convocou pra ajudar meu irmão. Sou grato. Sou grato. Sou grato. O ser escolhido teu. Se vejo um irmão sem alimento. E posso ajudar com seu sustento. Eis aqui um soldado teu. Pra me solidarizar. Sou grato. Sou grato. Sou grato. Música Ainda vou cumprir com o que prometi, vou ver lá se tem um peixe, um peixe aí para podermos comer, peixe com chima, é isso aí, ainda tem muitos pratos que eu quero vos mostrar, do mesmo jeito que eu utilizei os pratos daí, eu quero vos mostrar muitos pratos daqui, então comenta agora o que você quer ver, que isso também ajuda muito a mim, como criador, a ter mais ideia, a maioria das ideias que eu estou gravando aqui, vocês aí que comentaram, pessoal fale aí se gostaram de ver isso e agora aproveitem seguir aí o meu amigo Jacílio Fernão Bila, onde? No Instagram? No Facebook? No Facebook, é o melhor Instagram, né? Instagram é mais fácil, então sigam aí no Insta, vou passar também a colocar ele nos meus stories para vocês seguirem, esse é o famoso Jacílio pessoal, então parece que hoje não tem costume muito de ter esses peixes muito frescos, né? Eu quero ver num dia que tem peixes frescos, eu pudeu comer com chima, mas e aí, falem, comentem se foi bom, vocês puderem ver um pouco do nosso bairro ou não, então pessoal, a gente se vê no próximo vídeo e tamo junto, a rocha, o Buriti, tamo junto! E aí E aí E aí